O Diga Assim a Evangelização acabou? Não, não acabou não, minha gente! Não acabou e não vai acabar. Eu sei, calma, a nossa campanha Diga Assim a Evangelização teve o seu ápice no dia 14, porque foi o aniversário da Milícia da Imaculada, claro, uma semana inteira super especial de transmissões, lives, toda a programação em festa. Mas por que eu digo que não acabou? Porque a missão da Milícia da Imaculada não termina. Porque a nossa campanha pela evangelização é pra sempre. Aliás, ela vai terminar um dia, sabe quando? Quando cada coração for conquistado a Jesus Cristo por meio da Mãe Imaculada. Aí sim, todos seremos um louvor da glória de Deus, o mundo será um santuário do Senhor. E eu creio que isso é possível. E eu sei que você crê também. Então, olha, mesmo com o Diga Assim a Evangelização tendo passado, a gente sabe que a nossa caminhada deve continuar mais fortalecida, mais alegre, maior, porque nós estamos juntos agora. Quantos e quantos disseram sim à evangelização? Centenas de pessoas passaram a contribuir com a nossa obra. Ofertaram o seu sim a Deus, a sua resposta generosa à Nossa Senhora. E agora é tempo de fidelidade, é tempo de perseverança. Obrigada a você que diz o seu sim. A você que disse na campanha, a você que disse há alguns anos, né? Há poucos anos, há poucos meses. A você que está dizendo sim à evangelização hoje. Muito obrigada. Deus conta conosco. E mais do que doar-se, mais do que uma oferta de si, a gente sente a alegria de poder fazer algo pela evangelização, né? A alegria de poder fazer algo por aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, que não descobriram a razão da sua vida, que não conhecem o caminho, a verdade e a vida. Gratidão a você. E bora colaborar com fidelidade, divulgar a milícia da Imaculada e sermos testemunhas vivas do nosso sim à evangelização.